A Associação Comercial e Industrial de Caratinga, em parceria com a FIENG, promove mais um curso de capacitação, qualificação e aperfeiçoamento para o mercado de trabalho. Neste mês de julho, o curso está voltado para a gestão de estoques. A Associação Comercial e Industrial de Caratinga, em parceria com o SEBRAE, promove dos dias 22 a 25 de julho, um novo curso para o setor empresarial. Será a oportunidade de muitos que querem ingressar no mercado de trabalho. O curso oferecido é o de gestão de estoques. Através dele, será possível aprender as ações para gerenciamentos de produtos e análise de estoques pela classificação dos itens, além de entender a dinâmica e fluxo de materiais. O curso de gestão de estoques nós trouxemos para a Caratinga, para poder estar qualificando o pessoal que mexe na área de estoque. Esse curso é muito importante porque o estoque é o produto que o empresário tem para oferecer ao cliente dele. Então, às vezes você tem um estoque que é grande demais e fica um capital empatado, ou senão você perde venda por ter um estoque muito pequeno. Então a gente vai mostrar algumas habilidades, algumas partes de gestão desse estoque para você estar em dia com ele, para poder estar fazendo suas vendas. Os empreendedores que atuam na administração e gerenciamento de estoques e suplementos, ou empreendedores que desejam adquirir conhecimentos básicos sobre gestão de estoque, tem nessa iniciativa uma boa oportunidade para aliar o conhecimento e aperfeiçoar as novas práticas. As empresas hoje, elas já têm uma pessoa encarregada só de ficar no estoque. Então esse é o público-alvo, quem trabalha direto no estoque, fica lá na contagem, na organização do estoque, e também o empresário, porque para ele nunca é demais saber. Então é interessante para os dois. O curso oferece como conteúdo programático, gestão de estoques, teoria e prática, a gestão de estoques do seu negócio, conhecendo o estoque, sistema de controle de estoques, análise de estoques pela classificação dos itens, dinâmica de estoques ambiente, externo e interno, análise global dos prazos e dos custos do estoque, planejar as ações para gestão de estoques. A gerente da SIC deixa o convite a todos os interessados. Associação Comercial convida todos os empresários para poder qualificar os seus funcionários, a vir fazer o curso, as vagas são limitadas, então quem tiver interesse pode ligar no 3321 2144 ou vir aqui na sede da SIC, que fica no SESI Minas, na Praça da Estação.